Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma casa aqui, ó que nós viemos muito aqui e hoje estaria abandonado ó o fornão de fazer os biscoitos, ó que é a casa aqui que é dos dos pais dos meus cunhados não falei mais eu, que é o dono da casa ficou pra ele aqui a Seirão só casa dos papais deles que tiveram muita festa aqui, ó aí, casa uma antiga mas boa, né? Bonita olha cá que é o lugar de assar os biscoitos, de assar as carnes o forno, bora lá pra frente bora ver o que vocês verem, pessoal nós tava aqui com a cerola e o burro eu lembro que eu não moro na gente aqui na chuta, eu saio aí ali tem pé de coco, ó lá usamos lá chupando a cerola tá a casa o lugar dá um burro, a gente senta a calçada aqui nós escutava as mãos de sofonas com o dono da casa, sentava ali colocando a sofoninha pra nós que era só alegria, viu pessoal agora eu vou chupar aqui a cerola olha lá, o dono do sofoneiro lá o pai dele então vocês comentam meu vídeo aí, pessoal está bom o